E aí galerinha, o que que eu falo é a Loite, então tamo aqui com o Boss Rush temporada 22, vamos começar aqui com o invasor né, invader, aqui a regra da temporada então é fogo 50%, dano de habilidade 90%, esse aqui a gente vai fazer então com intrusão, exposição de fraqueza e cegueira, e vamos usar o time Dark que a gente tem usado nos últimos Boss Rush, tá bom, então tá assim, Cloud, Rogman usando ataque crítico, Comandante usando 2 de ataque, e Karina usando crítico, crítico, então, pode usar Karina normal, mesmo se não tiver acendido, tá bom, mas ela ainda consegue manter o, vivo. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí, pegou os pontes da pessoa... Então é isso, até a próxima.